Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês esta casa que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala. A casa está bem conservada. Este é o primeiro quarto. Ele tem vista para a varanda. Dá para ver bem pelas fotos. Aqui é o segundo quarto. Este é o banheiro. Agora entramos na cozinha. Ela tem espaço aqui para ser colocada a mesa. E da cozinha nós temos acesso aqui a este quintal, onde tem a churrasqueira. Aqui é uma outra entrada da casa. A casa fica em uma esquina. A garagem fica para o lado, lá da entrada da sala. Aqui é a área de serviço. E o banheiro de serviço. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento, é online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada.